O que é que é cantar três canções na forma mais simples? A primeira é uma canção que eu partilho com o Adriano há muitos anos. Ele gravou e pouco tempo depois estava eu a gravá-la num LP que se chama Fala do Homem-Nascido, que tem o nome da canção. A canção não mudou quase nada da versão do Adriano para a minha porque houve umas pequenas alterações só feitas pelo autor José Niza que vai ser, sem querer, o outro homenageado nesta minha atuação porque é autor das três músicas que eu vou cantar. Então esta é um cartão de visita maravilhoso escrito por Gideão que diz isto. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém Só quero o que me é devido por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvir no ato de que nasci Trago boca para comer e olhos para desejar Com licença, com licença, com licença, que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada solta ao pano rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não prestem, nem marés que não acompanham Nem forças que me molestem, correntes que me detenham Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença, que a barca se fez ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto aí de passar Com licença, com licença, como como uma estrela pular